Olá, eu sou Helene Aurives, sou reprogramadora mental e autora do livro DNA da Cocriação, um método revolucionário para dar um salto quântico ao futuro, sintonizando uma nova versão de você, aumentando sua frequência vibracional para cocriar instantaneamente a sua realidade e alterar o roteiro do seu destino. Bem-vindos ao meu mundo de infinitas realidades, infinitas possibilidades e que a partir de agora é o seu mundo também. Aqui você vai aprender os segredos quânticos para sintonizar o seu eu do futuro, experienciar o salto no tempo até o futuro desejado, em estado de harmonia, perfeição absoluta com Deus, o Criador de tudo o que é e o Universo. Este livro também vai te ensinar as 10 leis quânticas definitivas do salto duplo quântum. Essa é a mágica desse livro, ensinar como chegar ao teu novo eu, o teu eu ideal, acessar essa realidade, o eu de você que já está vivendo aquilo que você deseja se tornar. Incrível, não é mesmo? Você pode ser tudo o que você quiser, desde que você saiba pedir, sintonizar do jeito certo. Depois que você concluir essa leitura, nada mais irá te impedir de realizar os seus sonhos. Este é um grande passo rumo ao despertar da sua nova consciência. Este é o caminho para buscar a sua nova e melhor versão. Um beijo de luz!